Prepare-se que o embaixador vem aí! O festival mais esperado do ano está chegando! Vem aí! Boteco Fortaleza 2023! Gustavo Lima! E o Boteco Fortaleza junto com você! É sábado 3 de junho, no estacionamento da Arena Castelão! Salve esta data e se prepare para viver a maior experiência de sua vida! Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo! Gustavo Lima, no Boteco Fortaleza 2023! Oi minha turma bonita, satisfação, prazer mais uma vez estar aqui gravando pra você! E ó, vem gravar com a gente o seu comercial, a sua chamada de festa, seja grande, seja pequeno, o seu evento! A gente tá aqui pra gravar com toda qualidade, com todo carinho pra você, tá bom? Muito prazer, sou o locutor Mr. Lima, estou à sua inteira disposição!